Música Olá crianças, tudo bem? Olá crianças, eu sou a tia Cristina, tá? Muitos já me conhecem. A tia está aqui para dar aula de português para vocês, porque a tia Ladi está com aquela crise sinusite, está com a perna mobilizada, não dá para ela ficar se movimentando e a sinusite dá, fecha, né? Aqui eu cruzo o nariz e a pessoa fica, não consegue nem falar, está até estranho, né? Então vamos para a melhor da tia Ladi, certo? Aí a tia vai só dar essa aulinha para vocês, tá bem? Para a tia Ladi poder descansar hoje, ok? Então vamos lá, vamos às palavras com R e RR, tá? Palavras com R e RR. Primeira coisa é lembrar que não se pode iniciar palavras com R e R, né? Isso aí, certo, né? Primeira coisa, ó, palavrinha rato, ó, o Rzinho, um Rzinho na frente, reunião, ó, um Rzinho. Não tem palavras, não existe palavras que iniciam com dois R's, tá? Então já é a primeira coisa importante para a gente saber, né? Outra coisinha importante do R. Um R, olha só. A palavra honra, enrolado. Esse R eu tenho apenas um R. Por que motivo eu tenho apenas um R aqui? Um dos motivos, olha só. Eu tenho aqui uma consoante e uma vogal, tá? Uma palavra, quando eu tenho uma consoante e uma vogal, aqui, entre essas duas, eu só posso usar um R, ok? Então, se aqui tem uma consoante, aqui tem a consoante N, e aqui é vogal A. Aqui no meio eu não posso colocar dois R, eu tenho que colocar um R. Outra regrinha que nós temos, tá? Nas palavras com R, R e R. Vamos ver outra aqui, ó, enrolado. Aqui, R entre duas vogais, ó. Desculpa, entre uma consoante e uma vogal. Ó, consoante N, vogal O, ok? E vamos agora observar as palavrinhas com dois R. Vou ler algumas aqui, ó. Carretel, arroz, som forte R e R, não é? Ó, carinho, arranha. O som, quando ele está com um R, está com dois R, né? O que acontece? Muda totalmente o som. Mudando o som, também a palavra muda de sentido, mesmo essa palavra sendo assim. Não é a mesma palavra, só mudou o R. Olha só. Aqui eu tenho um R e aqui eu tenho dois R's. Tá? Mas, ó, as outras letrinhas são as mesmas, ó. C, A, I, N, H, O. C, A, I, N, H, O. Só que uma palavra está com um R e outra palavra está com dois R's. Vamos ver como modifica. Carinho. Carinho. A gente faz carinha, pessoal. Carinho. Agora aqui, só mudei, a única coisa que eu mudei nessa palavra foi que eu coloquei mais um R. Dois R's agora. Olha só, olha como vai ficar diferente. Carinho. 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 Carrinho é o mesmo que carinho? Não. Carrinho, né? É um carro pequeno. Olha só. Então, a palavra, olha, a única coisa diferente nessa palavra é que uma está com um R e a outra está com dois. Mudou todo o mesmo sentido da palavra, né? E o som. Vamos ver aqui outra palavrinha. Aranha. Tem um R aqui. Aqui. Arranha. Observaram que a única diferença que é entre essas duas é que aqui eu tenho um R e aqui eu tenho dois R's. O resto é igual. Mas o som, diferente. Significado? Diferente. Ó, aranha e arranha. Vão ver a diferença, né? Então, é uma grande diferença nesse som. Olha, o som fica forte, ó. Carrinho. Carinho. Aranha. Arranha. Olha como é diferente o som do R, né? Os dois R's um sonzinho diferente. Então, eu tenho cari, ri, cari. Eu tenho aranha e arranha. Comendo? Como o som é diferente. Certo? Então, tem muitas palavras aí no livro de vocês, para vocês recitarem. Tá? Tem atividades aí no livro, na página do livro com atividade, que está lá nas atividades, né? No portal e também no escopo, a gente sempre coloca, né? E aí ali tem as páginas para vocês fazerem. Quais serão as páginas que estão com as palavrinhas com R e palavrinhas com dois R's. Tá ok? Aí vocês vão lá e vão ver esses exercícios. Quais são os exercícios? Quais são as páginas para ser feitas? E também temos um outro vídeo que é falando sobre o livro paradidático. Tá? Então, temos um outro livrinho que é do livro paradidático. Vocês vão assistir também esse outro vídeo que é a leitura do livro paradidático. Tá bom? Então, nós temos esse aqui que a gente vai fazer falando sobre o RLR. Tá? E temos também o outro vídeo que está com o livro paradidático. Vocês vão assistir também para fazer esses exercícios também e trabalhar tudo do livro paradidático. Tá bom? Então, aí vocês vão vendo as atividades lá direitinho. Ok, crianças? Então, foi bom estar com vocês, hein? Tchau, criançada. Beijos. Beijos. E vamos, ó, orar para te alatir. Ficar logo firme para poder dar aula para vocês. Certo? Vamos lá, crianças. Tchau. Tchau.